Boa tarde a todos, Sr. Presidente, vereadores e vereadoras, os funcionários dessa casa, a imprensa aqui presente, meu muito boa tarde a todos vocês. Sr. Presidente, eu queria começar falando a minha fala em relação ao aniversário da cidade. Mais uma vez, parabéns, Bauru, não tive a oportunidade, esse final de semana, de estar presente nas festividades devido a uma viagem que eu precisei fazer com o meu filho e acabou não dando certo de participar. Uma pena, na verdade, a gente sempre participa antes sem ser vereador, hoje aqui nessa casa e, infelizmente, esse final de semana passou batido, mas eu fiquei sabendo que foi uma festa muito bacana. Muita gente prestigiando boa parte do evento, principalmente à noite e no dia do aniversário da cidade, com o corte do bolo. O vereador Roger Barude estava presente, eu acompanhei pelo jornal, e alguns outros vereadores também. Então, parabéns à nossa cidade, que realmente ela possa ser mais próspera, com mais desenvolvimento, com mais saúde, com mais educação. É isso que a gente... e com mais infraestrutura também. É isso que eu desejo para essa cidade que eu nasci, que eu vou continuar aqui o resto da minha vida, não tenha dúvida disso. Fui para Londrina esse final de semana, uma cidade maior que Bauru, não tenha dúvida disso daqui, mas não diferente dos problemas que nós temos aqui. não diferente mesmo. A questão de infraestrutura, questão asfáltica, está bem largado lá. Coisa que aqui, na medida do possível, está sendo solucionado pontualmente em alguns casos aqui na nossa cidade. Então, problemas todas as cidades têm. Parabéns, Bauru. Eu acabei de receber no meu WhatsApp, inclusive até falei para a TV Câmara se teria condição de colocar umas fotos, mas eu já enviei ao prefeito Gazeta. Semana retrasada, nós comentamos aqui e solicitamos o asfaltamento da rua Geraldo de Godói, é uma quadra só lá no Santa Cândida. E agora, os moradores, eles estão passando a guia lá, para dar sequência numa rua paralela a essa rua, e que corta ela também, com o passamento das guias, e eles fecharam os acessos da quadra 1. Então, não entra e nem sai carro dos moradores da quadra 1. Então, acabei de passar para o prefeito Gazeta e já solicitou a Secretaria de Obras e também falou com o TEL, para verificar o que realmente está acontecendo lá, para que libere os acessos daquela quadra da rua Geraldo de Godói. Senhor presidente, na semana passada também nós pontuamos aqui a questão e solicitamos através de indicação a questão da terceira faixa da Rodrigues Alves, para que fosse feito um estudo da terceira faixa da Rodrigues Alves, da quadra 1 à quadra 13, dos dois lados. E hoje, chamou a atenção, a 94, ela fez uma enquete, se você aprova, para os munícipes, para os ouvintes, se aprova ou não a questão do alargamento da avenida, a construção de uma terceira faixa, para facilitar o transporte coletivo, bem como os veículos que circulam na Rodrigues Alves. E teve uma aprovação de 79,92% de pessoas dizendo sim e 20,08% dizendo não. Lógico que não agrada a todos, mas a solicitação do vereador, e a gente respeita isso, a solicitação do vereador, somente para estudos. Então, por exemplo, se viabiliza ou não, é uma questão de estudo técnico de engenharia. Mas, como foi sugerido e foi feita essa enquete, então a gente ficou com esse resultado, foi um resultado bastante positivo, que a população, na maioria, está vendo a necessidade de uma possível terceira faixa aí. Acompanhei também, senhor presidente, pelo Jornal da Cidade, como disse, eu estava fora, mas acompanhei, que o prefeito Gazeta vai dar o start em relação ali à região norte, no Ibirapuera de Bauru. É uma obra orçada em 12 milhões, o projeto em 12 milhões, e disse também que irá entregar uma parte desse projeto até 2020. O que chamou a atenção, eu sou morador ali da região, e várias pessoas, depois dessa informação que saiu no Jornal da Cidade, eles entraram em contato comigo para saber se realmente vai acontecer esse benefício para aquela região lá. Eu acredito que sim, porque senão o prefeito não iria fazer qualquer tipo de comentário aleatório, não é, vereador Marcos? Eu acredito que pelo menos uma parte será entregue. É isso que eu estou respondendo às pessoas que entram em contato comigo. Então, diante das informações passadas pelo veículo de comunicação do Jornal da Cidade, as pessoas começaram a questionar, e eu espero realmente que que uma parte dessa obra seja entregue até o final de 2020. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos.